Música Superior Tribunal de Justiça define que homologação da partilha em arrolamento sumário dispensa prévio recolhimento do imposto de transmissão, causa mortes e doação. A primeira sessão do STJ afirmou o entendimento que simplifica a cobrança do imposto sobre transmissão, causa mortes e doação, o ITC-MD, no âmbito da partilha amigável em um inventário. A tese aprovada pelos ministros ficou assim. No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão, causa mortes, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e as suas rendas, a teor dos artigos 659, parágrafo 2º do CPC de 2015 e 192 do Código Tributário Nacional. Esse entendimento foi estabelecido sob o rito dos recursos repetitivos e, por isso, vai servir de base para os demais tribunais brasileiros na análise de casos envolvendo a mesma questão jurídica. Agora, podem voltar a tramitar todos os processos semelhantes que haviam sido suspensos à espera do julgamento do tema repetitivo. Para a relatora ministra Regina Helena Costa, a regulamentação do atual Código de Processo Civil sobre o arrolamento sumário transferiu para a esfera administrativa fiscal as questões referentes ao ITC-MD, deixando claro que a legislação prioriza a agilidade da partilha amigável ao focar na simplificação e na flexibilização dos procedimentos. Em seu voto, a ministra também fez a ressalva de que a homologação da partilha em arrolamento sumário não impede a incidência do ITC-MD por não se tratar de isenção, mas apenas do adiamento da apuração e do respectivo lançamento do imposto para momento posterior.